Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e para quem ainda não me conhece, o meu nome é Bárbara Martins e eu sou consultora de beleza, empreendedora e dona da perfumaria Magazine Beauty. E hoje eu quero contar um pouco para vocês como foi o trajeto para eu me tornar uma influenciadora digital Natura. Eu sei que vocês têm muita dúvida sobre isso, eu tenho recebido muitos directs e é mais fácil vir aqui falar sobre isso, explicar para que tire todas as dúvidas de vocês. Mas antes deixa aí para mim o seu like que me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Clica aqui embaixo nesse botãozinho vermelho e se inscreve para ficar por dentro de tudo e ativa o sininho de notificação, que é através dele que você vai ser lembrado aí todo dia que tiver vídeo novo. E tem vídeo novo todo dia 6 da manhã. Vai lá no Instagram também, arroba Bárbara Martins underline consultora. Lá eu posto dicas também, divido com vocês um pouco do meu dia a dia e aqui na descrição, todos os vídeos eu estou deixando aqui na descrição o meu Instagram, link do grupo do Telegram para consultoras, link do link do curso para quem quer ser uma consultora digital, link e tem muito link aqui. Então dá uma conferida aí quando o vídeo acabar. Bom, vamos lá gente, tudo foi de repente, mas nem tão de repente assim, porque existe um preparo antes de algo acontecer e eu quero ensinar para vocês hoje. Não basta você ter uma boa divulgação, você falar bem. Se você não estivesse com o seu Instagram preparado, não vai adiantar nada. Então eu vou contar a minha experiência para vocês. Há um ano atrás eu criei o meu Instagram, como tem muita gente aqui que acompanha o canal, né? Desde o início, foi janeiro de 2019 que eu criei o canal. Então quem me acompanha aí desde o início do canal sabe que o meu Instagram era arroba magazinebeauty__gv. Então esse, underline não, ponto gv. Então esse Instagram até hoje ele existe, ele está lá um pouco desativado, quietinho, eu não tenho utilizado muito. Mas assim, era um Instagram que eu postava tudo. Eu postava sobre a loja, eu postava de mim, eu postava promoções, eu interagia com quem me acompanhava aqui no canal. E aí eu fui vendo muitas amigas minhas que assim, a gente era próximo, nosso Instagram era parecido. E como por exemplo a Laís Daphne, que foi uma grande amiga minha no início dessa minha trajetória como influencer digital. E ela falava sempre comigo, amiga, eu não sei, mas acho que você tem que mudar alguma coisa no seu Instagram, porque a Natura já está te olhando. E ela já era influenciadora na época. Ela falou, a Natura já está te olhando, eu já falei com você lá pra chefe e ela está te olhando, ela está vendo você. Só que você tem que olhar algumas coisas no seu Instagram que não está legal, não tem nem seu nome no seu Instagram. E poxa, quantas de vocês querem ser uma influenciadora digital, mas tem Instagram como o meu era antigamente, de loja. Gente, a Natura não vai mandar um produto pra você divulgar, a Natura não vai te gabaritar como influencer digital oficial da marca, se você sequer tem um Instagram com o seu nome, entendem? Então é muito importante essa questão de pôr o seu nome, não é a sua loja, é a sua cara ali. Então o que eu fiz? Eu fui e tirei esse arroba Magazine Beauty e coloquei, fiz outro Instagram, coloquei lá arroba Magazine Beauty e esse Instagram coloquei o meu nome, que é Bárbara Martins Underline Consultora. E aí eu fui lá no feed e tinham várias fotos no feed, tipo assim, era só promoção, promoção, loja, pá, 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 pá. Eu fui e tirei tudo aquilo e deixei o feed com a minha cara. Eu posto sim produtos, mas eu posto produtos em forma de resenha, o meu feed não é uma panfletagem, mas já foi, então é vivido e aprendendo, né? Então no meu feed hoje em dia, eu posto lá igual eu fiz as minhas unhas hoje. Eu postei lá o esmalte que eu usei, que é um esmalte da Natura, postei os benefícios desse esmalte, mas eu não falo de preço no meu feed. Eu só resenho, dou dicas sobre os produtos e lá nos meus stories. Se eu tiver que divulgar promoções, eu vou divulgar por lá. Então, gente, as coisas foram acontecendo, o Instagram foi crescendo em uma proporção gigantesca. Até o dia em que a chefe da Natura entrou em contato comigo e falou, olha, já tava vendo seu Instagram, a Neide te indicou, a Carol Martins te indicou, a Laís Daphne te indicou, todo mundo falando pra eu ir conhecer o seu trabalho, que era excelente, só que realmente tinha essa questão do wig da loja. Mas agora, né, você tá com o seu nome lá, a gente tá gostando muito da sua maneira de falar, de divulgar os produtos e nós queríamos te fazer esse convite, se você quer ser uma influenciadora digital da Natura. Eu quase morri, porque quando eu entrei no grupo, hoje o grupo já tem bem mais influenciadoras, mas quando eu entrei, era tipo assim, só a nata, só as mais tops consultoras. Eu entrei, tipo assim, meu Deus, eu tô aqui, sabe? Era uma emoção, eu ficava boba de estar no meio de pessoas tão incríveis que eu admirava, que eu acompanhava. Gente, foi um sonho pra mim, isso aconteceu em julho, né? Tem seis meses que eu sou influenciadora, eu fiz um vídeo aqui, falei que eu ia, né, o que estava acontecendo, fiquei super feliz. E, ou seja, se eu não tivesse mudado o meu Instagram, se eu não tivesse assumido a minha imagem e tivesse ficado com a imagem da loja, eu não teria tido essa oportunidade. Então, muitas vezes você quer, você faz stories bacanas, você dá dica, divulga o produto, mas tá errado o seu Instagram, é panfletagem, não tem seu rosto, não tem o seu nome e a natura não vai te chamar. Você precisa ter, estampar a sua imagem e não a imagem da sua loja e não outra, entendeu? Então, comecem a analisar do ponto de vista mais crítico. Poxa, se você fosse dar um produto pra alguém divulgar pra você, você é consultora, você vai procurar quem pra divulgar pra você, uma loja ou uma blogueira? É a blogueira, não é? Você não vai pedir uma outra loja pra divulgar um produto seu, aí a natura é a mesma coisa. Ela não vai pedir a Magazine Beauty pra divulgar nada pra ela, ela vai pedir a Bárbara, né? É a minha autoimagem. Então, tenham esse cuidado, tire um tempo, entre no seu Instagram, avalie o seu feed. Como que tá o meu feed hoje? É só auto panfletagem? Ou eu tenho dica aqui no meu feed, ou eu falo dica de um shampoo bacana, eu dou dica lá do Lumina, que é a linha que eu uso pro meu cabelo, sabe? Eu dou dica do esmalte que eu uso, eu dou dica do produto que eu uso pra fazer a minha limpeza de pele. Então, gente, isso é muito importante na hora de construir, sabe? Uma autoimagem de influenciadora, porque você está influenciando pessoas. E como que você influencia pessoas se a cara não for a sua ali, né? Se a imagem, se a impressão não for a sua. Então, pensem nisso com muito carinho, eu desejo a vocês boa sorte, é muito bom estar nesse time de influenciadoras, é muito bom receber produtos da Natura, receber esse carinho. É realmente um reconhecimento incrível. As minhas próprias clientes me valorizam mais hoje, porque a Bárbara é importante, a Bárbara é uma influenciadora da Natura. Então, pensem sempre nisso com muito carinho. Se é uma meta pra você, se é algo que você quer atingir, é só você se organizar, se planejar, executar da maneira certa e vai dar muito certo, gente. Porque se eu consigo, vocês conseguem. Se a Natura me notou, se a Natura me viu, certamente a Natura também está olhando vocês. Basta você ser excelente no que você faz e com certeza uma hora a oportunidade vai chegar pra você. Combinado? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Estamos batendo quase 15 mil seguidores lá e aqui no canal quase 10 mil inscritos. Eu estou muito feliz. Tem dia que o cansaço, ele é assim, gritante. Hoje, por exemplo, está sendo um dia assim, eu estou passando um pouquinho de mal. mas assim, eu nunca deixo de produzir conteúdo, tanto com o Instagram quanto pro YouTube e a forma que vocês podem, assim, me abraçar por esse esforço é isso. É divulgando o canal, é me seguindo no Instagram, é o que me faz muito feliz e o que faz as minhas redes sociais crescerem. Então é isso. E amanhã eu estou aqui de volta, 6 da manhã, com mais um vídeo pra vocês. Beijo grande e tchau, tchau.